Eu velejava em você Tua boca molhada, teu olhar assanhado Convite pra se perder Minha alma cansada não faz cerimônia Você pode enterar sem bater Pois eu já velejei em você E foi bom de doer Mas foi como sempre um sonho Tão longe, risonho Sinto falta, queria te ver Você pode enterar sem bater